Olá galera, olá pessoal, que saudade de vocês. Aqui quem fala é Rogério Camilo Digital. Pessoal, eu venho aqui falar com vocês que muitas pessoas estão com dúvida, perguntando sobre um dinheiro que o governo federal está liberando, né? Vamos dizer assim que ele está liberando. É um dinheiro seu, que está lá guardado há muito tempo. É um dinheiro que pode ter vindo de um financiamento de um carro, de um empréstimo, é um dinheiro parado do restante do fundo de garantia. Muitas pessoas têm para receber, como muitos não vão receber nada, porque já não tem, né? Então, eu vou colocar aqui como que a gente acha. Você coloca lá, vai ter que colocar seu CPF, sua data de nascimento, para ver se tem algum, que vocês vão ter algum valor lá para receber. Tá bom? Eu vou aqui, ó, olhar aqui e vou ler um pouquinho para vocês, tá? A consulta é feita, pode ser feita por empresas, né? Pode ser feita também por pessoas físicas. Qualquer pessoa pode ser tão CNPJ como pessoa física, pode pesquisar no Banco Central do Brasil. É um site. Eu vou deixar aqui na descrição esse site. Procura aí, põe todos os seus familiares, porque aqui, ó, na minha casa, a gente colocou 10. Um teve direito. Só que, para ver valores, essas coisas, vai ter a data específica falando lá, para você estar procurando lá, tá bom? Lá, eu, é, caso tenha os valores, né, que eu tô vendo aqui, caso tenha os valores para receber, no momento da consulta, você receberá a data e o período que você vai consultar e solicitar o resgate. Então, não é imediato, como o povo tá perguntando, ah, se eu tiver lá, já posso sacar? Não. Vai ter data específica para você poder ir lá e sacar, tá bom, gente? É... o saldo, você vai ver no dia que você for colocar lá na sua data. As datas serão agendada de acordo com o ano do nascimento de pessoas ou da criação da empresa, conforme o calendário abaixo. Então, lá tá escrito tudo. Eu vou deixar o site aqui, você procura lá. Não, é... cuidado com o golpe, né, porque as pessoas aí estão loucas para dar golpe aí, falar, mandar e-mail para você. Não precisa. É só entrar no site do governo e verificar o que você realmente tem para receber. Eu verifiquei e não tenho nada. Ah, que vontade de chorar. Ah, é bastante jeito da minha família. A minha mãe tem. Oh, meu Deus do céu. A velhinha lá, 70 anos, tem. Ó, tá vendo? Não é por idade, não. É por... é... às vezes é um resíduo que ficou lá. E os valores só vão ser nas datas especificas, tá? Antes do... quem nasceu em 1968 vai ser entre dia 7 a dia 11 de março. Quem nasceu no dia... é... quem nasceu entre 1968 e 1983 vai ser entre dia 14 a 18 do 3. Isso aí são datas que ele quer para você olhar... é... fazer um cadastramento no site do governo, para você olhar, para ver quando que você vai resgatar, tá? É... deixa eu ver o que que tem mais de interessante aqui para a gente falando isso aí. Quando receberam o agendamento, confirma se foi para o período de 4 às 14 horas. Gente, se você tem dinheiro lá, né, pra receber desse... desse montante que o governo tá liberando, aí você vai ter que ver o horário. Eu tenho compromisso com o horário. Você tem que ver se o... se o... a... o agendamento que vai dar lá no sistema vai ser das... 4 da manhã às 2 da tarde ou você vai ser das 2 às... 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 às meia-noite. Vocês têm que ver, tudo vai ser agendado, porque vai ser muita gente, muitos não vão ter, como eu, mas quem tem vai ter que fazer o agendamento lá nas datas e horários específicos, tá? Quando você entrar lá, colocar o seu CPF, colocar a sua data de nascimento e dar um verdinho, quer dizer que você tem dinheiro sim, aí vai ter a data e o horário que você vai ter que seguir. Se quando dá um vermelhinho igual deu meu, não tem nada, tá bom? Isso não quer dizer que não tenha nada, e me parece que eles vão abrir dia 5 de maio, eles vão reabrir de novo, dia 5 não, dia 2 de maio, eles vão reabrir de novo o site, vão pagar a primeira leva, mas vai ter mais pessoas que vão receber, vão ter que estar pesquisando dia 2 de maio, tá bom, gente? Tá aqui também, ó, falando, se você também perdeu o seu sábado de refrescagem, poderá consultar, solicitar o resgate de saldo resistente a partir do dia 28 de março. O que que quer dizer isso? Se você perdeu a data, você vai ter uma refrescagem, eles vão deixar você de novo entrar aqueles que estão com o dinheiro restido. Então, eles vão deixar, porque eles estão fazendo tudo certinho pra que todo mundo possa, que tenha o valor, né, específico, possa receber. E aqui também tá falando o seguinte, hoje você só precisa da data e do CPF pra verificar se você vai receber ou não, tá bom? Então, é somente a data e o CPF, tá escrito bem aqui, ó, tá bem específico, se você ainda não tiver login do gov.br, faça o seu cadastro gratuitamente no site, ou pelo aplicativo gov.br, pelo Google Play, pelo Google Play. Por que que eles estão falando isso? Caso você tenha o dinheiro, você tem que fazer, que é o governo que vai pagar, entendeu? Vocês têm que fazer lá. Gente, é facinho de achar, não é difícil de achar esse site, é valoresareceber.bcb.gov.br. Então, eu vou aqui colocar pra vocês como vocês vão achar aqui no computador, tá bom? Eu tenho computador já tá aqui, aposto, eu vou ensinar a vocês. Gente, procura lá, não deixa de procurar. Tem gente que não tem, mas tem aquelas que tem, né? Não vamos deixar mais dinheiro parado, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, vou pôr aqui. Tá aqui, ó, no meu computador, já está aqui, aposto, ó. Olha o que tá escrito, ó, gente, ó. Valoresareceber.bcb.gov.br. É isso daqui, ó. Aqui falando da notícia. Aí você vai colocar isso aí, ó, vou colocar lá. É, se caso você não lembre desse aqui, ó, ponto, coloque lá, dinheiroareceber. Você também acha, tá? Vai mandar algumas opções, mas esse que é o site do governo. E aqui, ó, aqui, ó, também, ó, como tá falando, ó, como saber se tem dinheiro a receber pelo CPF. Também você pode pôr lá que sai nesse site aqui, ó. Esse é o site original, ó. Tá vendo? Como consultar o saldo, os valores e receber. Também vocês podem colocar a frase assim, aí vocês acham. Vocês entrando nesse saldo aqui, ó, é, aí você vai, entrando nesse site, você vai entrar aqui, ó, banco central, ó. Tô entrando aqui. O meu computador é um pouquinho lento, ó, já entrou, tá vendo aqui, ó, já entrou, tá? Aqui são as datas que eu falei pra vocês, ó, a idade. Caso vocês tenham a receber, não pode passar. É aqui, ó, pra você consultar, tá vendo? Ó, ó, aqui, ó, tô clicando aqui, ó, pra consultar, ó. Ó lá, tá indo, aí vai abrir, ó, pra consultar. Aqui, ó, aqui, ó. No celular, parece assim, ó, vocês só clicam, consulte aqui, ó, vocês consultam aqui, aperta, tá bom? Vocês apertam, ó, vai aparecer esse daqui, ó. Valores a receber, infelizmente, vou colocar meu CPF aqui, ó, meu, minha data de nascimento, ó, eu não tenho nada, ó. Ó, tá vendo como é que vai aparecer? Atualmente, você não tem valores a receber. Aí, vai tá aqui, ó, mas você poderá fazer nova consulta a partir do dia 2 do 5, que eu falei pra vocês, para saber se terá valores a receber no novo período de consulta. Então, gente, é, fiquem esperto, tá? É, é, esperto pra vocês, é, verificar no dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro, ó, 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 ó o furo. Dia 2 de maio, tá? Dia 2 de maio, vocês entram de novo nesse aplicativo, entra lá, verifica com o CPF e com a data de nascimento. Eu creio que, como é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Não sei nem quantos milhões que tava parado lá. Então, o governo, ó, resolveu, é, é, entregar pra quem é o dono. Mas vamos aproveitar, tá? Obrigada, viu? Se inscreve aqui no meu canal, dá um like, é, comente se você gostou, tá bom? Comente aí com suas famílias, passa aí pra suas famílias aí, que é importantérrimo, gente. Vamos pegar o que é nosso, ó, uhul! Tchau, até mais!